Vamos aos destaques no esporte. No Mundial de Atletismo virou rotina já. O show de Usain Bolt na pista do Ninho do Pássaro em Pequim. O jamaicano sobrou na final dos 200 metros rasos. Relaxando nos últimos metros, ele venceu com a melhor marca do ano, 19 e 55. Deixando para trás Justin Gatling e o sul-africano Anasso Jabodwana para se tornar tetracampeão mundial da prova. Nos 400 metros rasos para as mulheres, ouro para a americana Alison Félix. E com 49 e 26, ela também fez o melhor tempo do ano na distância. No arremesso do martelo, a polonesa Anita Wladarkis fez 80 metros e 85 centímetros, batendo o recorde do campeonato. E no salto triplo, Christian Taylor voou. Ele saltou 18 metros e 21, segundo a melhor marca da história e apenas 8 centímetros do recorde mundial, que já dura 20 anos. O cubano Pedro Pichardo ficou com a prata. E durante a volta olímpica de comemoração do tetracampeonato, Yusen Bolt levou um susto no ninho de pássaro em Pequim. Ele foi atropelado por um cinegrafista que filmava na beira da pista. Olha aí as imagens. Que tombo! Dá só uma olhada. Bom, para a tranquilidade dos fãs, o atleta caiu sentado e não se machucou. Olha só! Mas foi impressionante, porque ele estava naquele... Está vendo essa câmera aí? Ela anda junto. E cai. Ela anda junto, né? Sabe aquela câmera que fica do lado da pista? Então, realmente foi uma fatalidade. Na coletiva de imprensa, depois desse acidente, Bolt fez uma brincadeira, dizendo que Justin Gleiton, o seu adversário da prova, teria pago esse cinegrafista para derrubá-lo. É! O câmera tropeçou em um dos trilhos, você viu, usados na transmissão das corridas, e acabou levando Yusen Bolt ao chão.